De volta com o nosso Jornal do Piauí, agora são duas da tarde, quatro minutos, duas e quatro, para a gente falar a respeito do complexo de defesa da cidadania. A governadora Regina Sousa esteve hoje no local, na companhia do presidente do Tribunal de Justiça, as imagens, Levaldo Barbosa, que mostram, ao contrário de magistrados, inclusive, que acompanham essa realidade dos menores infratores, aqueles menores que cometeram crimes que são análogos, atos infracionais, análogos a crimes, então, todos eles têm a sua vida, a sua situação apreciada por esse conjunto de autoridades do judiciário. E aí funciona a segunda vara da infância e adolescência, tem o estatuto do menor e do adolescente que tem que ser rigorosamente cumprido e a situação da estrutura que é mantida pela SASC que enfrenta dificuldades, não só física, não só das instalações, como também até de pessoal, mas é um esforço que o governo agora promete fazer, não só nessa estrutura do complexo de defesa da cidadania, como também em outros projetos que estão sendo pensados para ser executados ainda este ano. E o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ribamau Oliveira, falou conosco, Joelso, sobre a adequação das instalações do complexo de defesa da cidadania, ao que determina o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão da justiça, do judiciário brasileiro, que faz esse acompanhamento. E para o Tribunal de Justiça, providências têm que ser anotadas e no curto prazo. Então, Elivaldo, só para contextualizar, ali funciona um espaço que é da SASC, portanto, governo do Estado, governo do Estado, mas em parceria com o Tribunal de Justiça, tem espaço também para o judiciário. Correto, com o Ministério Público também, lá funcionando, nessa mesma estrutura, governo do Estado, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Então, por isso que é um complexo, mas que a gestão, ela tem executivamente a responsabilidade administrativa do governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a SASC. Por isso que muitos dos projetos precisam ser desenvolvidos e executados pelo governo do Estado. Mas a preocupação do judiciário é exatamente essa, de fazer com que a estrutura cumpra o que determina o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça. Vamos ouvir, então, o que disse a Elivaldo Barbosa, o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Essa reunião foi organizada emergencialmente, tendo em vista a notícia de que este Centro de Defesa da Cidadania, não estava funcionando a contento com as normas que pudessem realmente atender os menores infratores, de modo que nós temos que pensar não somente no bem-estar, na boa acolhida deles aqui, quando do ato infrator, mas também, posteriormente, com a sua saída, a sua liberdade ao sair daqui, por quanto? Sabemos que eles voltam ao crime, voltam a praticar infrações que são cooptadas pelas organizações criminosas e terminam, às vezes, a maioria morrendo, até diminuir o número de internos aqui, porque esses menores estão morrendo. Então, senti a urgência de promover essa reunião, a governadora atendeu prontamente e estamos aqui, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, a Secretaria de Ação Social, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros organismos, inclusive a Segurança Pública, voltados para uma ampla reforma desse estabelecimento e uma política de continuação quando o menor infrator for liberado desse centro. Livaldo, e a governadora também falou com você? É, falou e já anunciou projetos que devem ser executados ainda este ano. Vamos acompanhar. A gente propôs, dentro de uma política para a criança e adolescente, a questão dos centros que a gente visitou, que o pessoal visitou, inclusive Medellín. Medellín é um modelo de ação para a criança e adolescente, para a juventude, de modo geral, do que fez lá. Claro que está com 20 anos que eles trabalham nessa linha, mas Pernambuco já conseguiu fazer, Recife já conseguiu fazer, Pará já conseguiu fazer e a gente aqui também há de conseguir. Pelo menos um eu quero terminar este ano, que é um lá no Mocambinho, que são centros onde o adolescente, a juventude e até os idosos encontram espaço para fazer algumas coisas que são importantes. É um espaço de convivência, né? A geração toda vai... As famílias podem estar lá, né? Vai ter cursos, a escola é formal à noite, mas vai ter principalmente lazer, assim, dança, capoeira, esporte e também cursos profissionais de curta duração, aprender uma profissão, né? Até as pessoas do local ensinar uma coisa que sabem fazer para os outros. Bom, então, Lídia, a governadora está se reportando aí a um projeto extenso que passa, vai além da história das medidas sócio-educativas. E ela falou sobre isso na posse, né? Sobre a possibilidade de investimentos nessa linha. Ela, durante o discurso de posse, ela chegou a acertar, Joelson, que tem esse projeto ali na região do Mocambim, onde deve ser aí instalado um centro, né? De convivência ali, um centro social. E ela, até na posse, ela colocou, Elivaldo, que ela vê, assim, como uma das maiores obras, né? Que ela gostaria de deixar quando chegar ao fim nesses nove meses de gestão, né? Ela já deixou claro, antes mesmo de assumir o governo, que tem esse interesse de dar uma atenção maior a essa área social, né? E, claro, para isso é preciso investimentos, né? E ela está aí discutindo, então, com a Secretaria de Assistência Social, também com o Judiciário, né? Parcerias e aí também investimentos nessa área. Então, Elivaldo, a parceria com o Tribunal de Justiça vai apontar, então, para um caminho que é o tamanho da prevenção. Nós estamos olhando aí, né? É, exatamente. Inclusive, uma juíza, a juíza da criança e do adolescente, ela fez um alerta chocante até, né? Que a preocupação é exatamente de resgatar esses jovens. Jovens que, às vezes, por problemas familiares, se envolvem com esse mundo das drogas, do tráfico de drogas, da marginalidade, cometem crimes, vão lá para a internação, aí chega na idade de ser liberado, 21 anos, tem que ser liberado, então volta para o crime. Então, ele passa a ser uma pessoa, assim, uma ameaça para a sociedade. Então, o interesse da política pública é exatamente de buscar a recuperação, o resgate desse público aí, dessa faixa da população, que muitas vezes se submete a condições de cometer crimes. Então, hoje, as políticas públicas, elas existem, mas precisam ser postas em práticas, em condições adequadas, de instalações, de profissionais e da própria estrutura da sociedade para receber esses jovens recuperados. Não é a missão fácil. Normalmente, isso não acontece. Via de regra, isso não acontece. Eles voltam ou são assassinados logo que saem da internação, ou então voltam para o mundo do crime. Aliás, Erivaldo, isso que o Erivaldo está colocando não é nem uma opinião, é uma informação. A informação é de que boa parte daqueles jovens que estão lá cumprindo medidas socioeducativas estão jurados de morte, mesmo sendo crianças e adolescentes. É comum, no retorno para o convívio da família ou do convívio social, no retorno eles já são abatidos. Normalmente, essa é a realidade, essa é a situação. Quando não, até a família pede para continuar internado, porque se voltar, sabem que serão alvo de adversários, de facções criminosas que estão ali no embate permanente. Então, não é fácil essa vida, esse submundo que, lamentavelmente, jovens são jogados e para sair não é missão fácil, não é uma alternativa das mais fáceis, das mais simples. E não estamos falando de adultos, gente, falando de crianças e adolescentes que mergulharam nesse universo do crime, cometeram atos infracionais e que agora estão aí cumprindo medidas socioeducativas e que não podem sair do sistema porque podem ser mortos. É um negócio gravíssimo. Esse dado que você trouxe, Erivaldo, mostra a profundidade do problema em que a gente está mergulhado, sem dúvida nenhuma.